e fala aí rapaziada beleza galera então galera hoje vem com a dica aí bem bacana é a respeito do banho do sol né o banho de banheira tá passando para vocês aí a forma que eu faço faço a higienização da gaiola pego a banheira coloco com água dentro da gaiola botei a banheira d'água galera eu ponho no sol beleza 30 a 40 minutos ele vai tomar banho na banheira vai tomar o banho de sol dele retirei do banho de sol então eu retiro a banheira fica só com a vasilha da água beleza aí o que eu faço põe umas frutas legumes fruta verdura o que eu vou colocar beleza e põe ele na sombra beleza galera então fica essa dica aí muitos estão colocando verdura legume e botando no sol para tomar banho já com com esses alimentos que acontece galera esse alimento é muito isso aí é com pouco tempo que pega sol já começa a azedar beleza então não é legal às vezes botar no sol vai esquentar vai ficar azedo tá entendendo corre risco de azedar e vim dar um problema para o seu pássaro aí então fica essa dica aí galera beleza primeiro o banho de banheira banho de sol retirou do banho de sol aí sim você bota a troca a água beleza bota uma aguinha fresquinha que ela vai tá morna porque estava no sol bota é fruta legume verdura o que tiver que colocar põe na sombra e deixa seu pássaro descansar valeu galera forte abraço tchau